Fala aí galera, entro bom, aqui quem vos fala é o Gabriel Foligno, vamos falar mais um vídeo deste canal. Hoje a gente vai estar dando o resultado do sorteio, ok? Nós vamos ver quantos, nós tivemos aqui alguns comentários, na verdade 29 comentários, tirando o meu. E ó, e muita gente comentou, olha, show de bola, ok? Bom, vamos fazer o nosso sorteio, lembrando que o sorteado tem que ter feito exatamente o que eu falei. É escrito a vida de birubiru e o servidor, no caso da conta, e a gente vai estar fazendo, ok? Vamos lá então, vou copiar aqui o link, vou botar aqui no sorteador, tá aqui. Ó, achou o nosso vídeo e agora eu vou aqui ó, tem 29 aqui e eu vou dar um Ronda 1 Pick Winner. Que no caso, ele vai me dizer o vencedor, vamos lá. Quem ganhou foi o S3 Goblin, ok? Vamos olhar aqui, se tá certinho. Goblin, Goblin, Goblin. Aqui ó, esse decking, zack, ok? Zack, o que acontece? Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo aqui, o meu telefone. Você entra em contato comigo, a gente marca, tá? E aí você prova pra mim que você é o S3 Goblin. Tudo bem que... Ninguém vai querer receber o prêmio no seu lugar, até porque só você tem a sua conta, mas... Eu vou te deixar um WhatsApp aqui, a gente marca lá no S1, você loga e eu te passo o Gold, ok? Bom gente, foi isso. Lembrando que o próximo sorteio é assim que o canal chegar a 400 inscritos, tá? Estamos aqui com 319, então assim que a gente chegar a 400, tem outro sorteio, só que dessa vez de 1000D, então eu conto com vocês, ok? Valeu galerinha, partiu, fui!